Boa noite, Janaína, tudo bem? Oi, Katsuki, que delícia te ver. Então, eu queria falar com você de um projeto que eu acompanhei, que você fez em 2015 a 2019, que foi o Cozinheiros pela Educação. Eu até fui em uma escola, provei, que foi um projeto que você reformulou as merendas escolares. Foi um grande projeto que impactou mais de 3 milhões de alunos e que tirava a comida outra processada para utilizar produtos naturais e tal. Eu queria saber se ficou algum legado desse projeto depois que ele terminou e como foi a sua participação. O legado, ele sempre vai ficar porque você está lidando com a parte humana. Hoje, você tem várias formas de lidar com a parte da merenda escolar. Então, ultraprocessados, os enlatados, era algo que não dizia nada. Você matava a fome das crianças ali, momentaneamente, com uma comida que não enriquecia nada, nem culturalmente, nem com nutrientes. Ao contrário, ela tinha até um cheiro de ranço, essa comida que ficava nas prateleiras durante dois anos. E ter o contato com 1.800 cozinheiras, talvez tenha me tornado a cozinheira que eu sou hoje. Eu acho que tudo isso que eu carrego, e se você for analisar a minha carreira de 2019 em diante, eu só evoluí, porque eu tive muito contato com essas brilhantes cozinheiras da educação. E elas, eu troquei informações com elas, mas elas me ensinaram muita coisa, e muita coisa sobre humanidade. Então, esse legado humano, ele não tem como ser esquecido ou não ser lembrado. Uma vez que chegam esses produtos dentro da escola pública, que são os produtos in natura, o convívio que nós tivemos foi tão intenso, foi tão gostoso, a troca foi tão emocionante, que não tem como essa refeição não acontecer. E não é só uma refeição ali para matar a fome, porque tudo que nós fizemos juntas foi uma refeição que contasse a história do Brasil e do mundo dentro do Brasil. Então, a gente se preocupou em ser lúdico, ser uma refeição lúdica, que pudesse contar sobre a Itália, por exemplo, para uma criança, que a criança pudesse viajar até a Rússia pelo estrogonofe, através da comida. Porque eu sei que muitos alunos não vão ter a chance de conhecer a Rússia, não vão ter a chance de conhecer a Itália. Mas, através de um prato de comida, a gente consegue mostrar um pouquinho e também abrir a curiosidade para que eles falem, nossa, eu posso estudar, eu posso batalhar, eu posso prosperar, e quem sabe eu não vou conhecer a Itália, essa imigração que chegou no Brasil, né? Porque a gente conta da macarronada e fala da imigração da Itália no Brasil. Então, esse legado, Marcela, ele é para mim, para sempre, e eu quero acreditar que é um legado para todos, né? Que ali passaram, durante quatro anos, foram 1.900 cozinheiras que tiveram comigo pessoalmente, né? Então, foi muito emocionante. Acho que foi o projeto mais bonito da minha vida. Mais enriquecedor também. Legenda Adriana Zanotto